E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o The Onion Router, ou mais conhecido como Tor, né? O Tor e o navegador também, Tor Browser, que é a aplicação em cima do Tor, né? The Onion Router, que seria roteamento em camadas, né? O Onion do inglês seria cebola e tem tudo a ver com as camadas da cebola, né? Quando você corta uma cebola você tem várias camadas. Seria mais ou menos isso, né? E pra que serve o navegador Tor e qual que é a diferença dele com uma VPN? Muita gente confunde aí VPN com Tor, pra que serve um, pra que serve um outro? Bom, já fiz vídeos de VPN aqui no canal, tem diversos aí na playlist, se você quiser entender um pouquinho mais. Mas basicamente a VPN vai criptografar o tráfego que sai do seu PC até o servidor da VPN que você contratou. E a partir daí você sai pra internet normalmente a partir daquele servidor da VPN. Tem até um meme da VPN aqui, que seria esse aqui, como que a VPN funciona. Então seria mais ou menos isso aqui. Você tá lá na sua casa, você conecta na VPN, você conectou aqui no servidor da VPN e aí o servidor da VPN vai sair pra internet normalmente. Então, na verdade, quem tá acessando a internet é o servidor da VPN e não você. Seria essa brincadeira desse meme aqui, mais ou menos isso, né? Então, o que que isso aqui é diferente do navegador Tor? O navegador Tor também criptografa o tráfego, mas ele criptografa esse tráfego em camadas. Diferente da VPN que criptografa até o servidor. Bom, e como é que funciona isso? Pra que que serve o navegador Tor, né? Falei aqui que ele serve pra evitar rastreamento, pra te tornar, de certa forma, anônimo na internet, né? E prevenir censura, né? As sites que você não consegue acessar do seu país de origem, coisas do tipo, você vai conseguir acessar no Tor, porque o seu Exit Node, né? Que seria o seu nó de saída pra internet, ele vai tá em algum servidor, provavelmente em um outro país. Isso aqui vai mudar de acordo com o que você troca ali a identidade do seu navegador. Então, basicamente, você tá lá na sua casa, você instalou o navegador Tor, o seu tráfego vai até um primeiro nó da rede, ele vai encaminhar esse tráfego para outro nó, nó de relay, e por último, ele vai para o último nó, que é o nó que vai sair para a internet aquilo que você tá fazendo. Então, isso aqui vai ficar batendo em vários nós na rede, isso aqui vira uma bagunça, né? Então, fica muito difícil de rastrear. Quem foi que fez aquela solicitação? Porque cada nó da rede, ele só vai saber pra onde ele tem que enviar e da onde veio. Ele não sabe a origem desse tráfego, ele vai saber só o que ele tem que fazer. E por isso que entra a criptografia em camadas aqui, uma analogia com as camadas da cebola, né? Então, ele vai criptografar esse tráfego, não uma, mas várias vezes. E aí, aqui nesse infográfico aqui, dá pra vocês entenderem, mais ou menos aqui, que o cliente, o navegador, ele tem três chaves, né? Ele vai criptografar esse tráfego em três chaves. E vai mandar isso aqui para cada servidor, né? Cada nó na rede. Só que cada servidor, ele só vai ter uma chave daquele conteúdo que foi criptografado três vezes. Então, por exemplo, o primeiro servidor aqui, mesmo que ele descriptografe com a chave 1, ele não vai ter a chave 2 nem a 3. Então, ele não vai conseguir ler o seu conteúdo final da mensagem. O servidor 2 também, né? O segundo nó também não vai ter as três chaves. O último aqui também não vai ter as três. Porém, aqui no último nó, né? Que é o Exit Node, da onde vai sair para a internet mesmo, aí sim o tráfego sai de uma forma normal para a internet, como se fosse um computador navegando. Porém, ele não vai saber quem fez aquela solicitação. Então, legal. Vamos instalar aqui o navegador Tori e vamos ver como é que funciona na prática, né? O cliente aqui. Você pode instalar para Windows, MacOS, Linux, Android. Basta que você clique aqui nesse botão, ele vai baixar ali o navegador. E o que é o navegador Tori, né? Ele é justamente um cliente para você utilizar esse protocolo aí de roteamento. E você vai instalar ele. Na verdade, ele não é nem instalado, ele só vai criar uma pastinha ali na sua área de trabalho e criar um atalho. E é um navegador baseado no Firefox, né? É uma espécie de um Firefox modificado, né? Você instala aqui, ele vai instalar, vai criar aqui uma pastinha na área de trabalho. Ele não é instalado ali no menu iniciar, nada disso. Depois, se você quiser, você pode até apagar a pasta e vai criar um atalhozinho aqui. E vocês vão ver como é que funciona. Então, pessoal, esse tipo de tráfego aqui, ele vai se tornar muito lento justamente porque ele vai passar por vários caminhos, né? Muitas vezes em países diferentes, distâncias muito longas. E uma desvantagem do navegador Tor em relação a uma VPN vai ser a velocidade, né? O navegador Tor, ele é muito lento. Ele, assim, em comparação, uma VPN não tem nem comparação. Por quê? Porque justamente a função dele é te tornar anônimo, né? De certa forma, nas requests que você faz. Então, isso aí vai ficar batendo em muitos servidores, indo e voltando. Isso se torna muito lento. Vamos fazer um teste de velocidade aqui. Vocês já vão ver a velocidade do navegador Tor que também é utilizado para acessar a famosa Deep Web, né? Utiliza-se também o navegador Tor para isso. Mas você pode utilizar ele como um navegador comum. Ele vai acessar sites comuns também. Percebam como é lento só para você conectar na rede justamente por causa desses saltos que ele dá. E uma vez que você conecta, ele vai abrir aqui. Você consegue acessar tanto a Deep Web como a web normal também, sem problemas, né? Vamos colocar aqui... Vamos fazer um teste aqui no fast.com para a gente ver aqui a velocidade. E vocês vão ver que é um navegador que ele não é muito prático para você utilizar e nem é recomendado para você utilizar um navegador desse aqui no dia a dia, porque ele vai ser muito lento mesmo. E muita gente pergunta... Eu preciso de utilizar uma VPN? Quando eu utilizo o Tor, pode utilizar em conjunto? Sim, você pode utilizar em conjunto. A gente sabe que na Deep Web é muito monitorada, porque tem muita coisa errada na Deep Web. E justamente quando você conecta na rede Tor, você, de certa forma, vai estar chamando a atenção para o seu endereço IP aqui no primeiro nó aqui da rede, né? Então você vai chamar a atenção para o seu endereço IP e também para a faixa de IP lá do seu provedor. Então, apesar de não ter como saber o que você está fazendo, vai saber que você está usando o Tor. Aquele endereço IP está conectado na rede Tor. Então chama, sim, a atenção. Então você pode, sim, usar uma VPN, porque aí, no caso, no primeiro nó aqui do Tor não vai aparecer o seu IP. Vai aparecer aqui o quê? Vai aparecer o IP da VPN. Então você pode também usar em conjunto. Não tem problema nenhum. Mas veja só, em comparação ao VPN, como que é bastante lento aqui o navegador Tor. A gente está batendo 1 MB aqui. Eu tenho uma conexão de 100 MB. Está batendo apenas 1 MB de velocidade ou nem isso, né? Você consegue acessar aqui. Vamos colocar aqui youtube.com. Vocês vão ver que vai abrir o YouTube, mas não é nada prático para você assistir vídeo, né? Porque é uma conexão realmente bem mais lenta, olha só. Por causa, justamente, de todo esse caminho que essa informação faz, né? Criptografa, descriptografa, passa por um nó, manda para outro nó. Então é um caminho bem longo, olha só. A gente está aqui no YouTube, mas com certeza a gente está com o IP de algum outro país. E aí você não está nem mais no Brasil, né? Mas você consegue, sim, acessar a internet normalmente. Mas a aplicação é diferente de uma VPN, né? Por que você utiliza aqui uma VPN? Quando você quer mascarar o seu IP, quando você quer acessar conteúdo de outro país, né? Você navegar como se estivesse em outro país, a VPN vai ser muito mais eficiente nisso, muito mais rápida para esse tipo de aplicação. Já quando você quer anonimizar seu tráfego, né? O Tor é feito justamente para isso. Você vai também conseguir acessar conteúdos de outros países aqui, mas com uma velocidade muito inferior à VPN, né? E outra coisa também que pouca gente fala sobre isso é que no navegador Tor, você não deve utilizar ele no dia a dia para você acessar suas redes sociais. Porque, veja bem, olha só a lógica aqui. A gente está com o navegador Tor, né? A gente acessou o YouTube aqui. Isso aqui saiu lá pelo último servidor, né? O último nó. Acessou o Facebook. Então, esse servidor aqui é o único que sabe o que você está acessando, né? Você acessou o Facebook. Apesar de não saber qual pessoa que solicitou aqui o Facebook e o YouTube, ele sabe que tem alguém acessando o Facebook e o YouTube. Porém, se você entra aqui, instala o navegador Tor e começa a fazer login nas suas contas, né? Olha lá. Poxa, eu estou fazendo todo um caminho aqui para poder dificultar a rastreabilidade dessa conexão, a origem dessa conexão. E você vai lá e faz um login no Facebook. Ou seja, o Facebook vai saber que é você que está logado ali na sua conta. E ele pode rastrear porque você logou na sua conta. Então, não faz nenhum sentido você usar o Tor para você logar em conta e ficar utilizando ele como um navegador normal justamente por causa disso, né? Aqui a gente está com criptografia, né? O TLS. Então, a gente está com uma camada ali de criptografia, sim, mas não foi feito para você ficar logando aqui. Então, é basicamente isso, né? São tecnologias que são parecidas, né? Essa questão da criptografia da VPN e também do Tor. Mas o Tor é uma rede muito maior, né? Uma rede que tem muito tráfego de diferentes clientes que estão utilizando a rede. Passa por vários nós na rede. Isso vai e volta e cria uma bagunça intencional para dificultar justamente a pessoa que está acessando aquele conteúdo. Então, são aplicações diferentes. Não confunda VPN com o Tor. E é um projeto aqui muito legal. Um projeto que você pode baixar aqui. Tudo é gratuito. Você pode utilizar. Mas com o propósito correto, né? Você utilizar isso aqui no lugar de uma VPN não é a melhor das escolhas, né? Entenda as diferenças e para que serve um e para que serve o outro. Então, é basicamente isso. De repente, eu posso fazer um vídeo mais para frente falando um pouco sobre a própria Deep Web que também utiliza-se o navegador Tor. Mas é basicamente isso. Aqui é interessante porque a gente está aqui basicamente com o Firefox modificado, né? A gente tem aqui algumas opções interessantes que você pode clicar aqui. E você tem níveis de segurança, né? Você pode bloquear script e tornar ele mais seguro e que vaze a menor quantidade de informações sobre você, né? Ele vai bloquear qualquer tipo de rastreador. Coisas do tipo aí que a gente já está acostumado em alguns navegadores. E aqui nessa vassourinha aqui tem um botãozinho que você clica e o navegador vai gerar uma nova identidade para você. Ou seja, ele reiniciou. Então, o que ele fez aqui? Então, ele criou novos caminhos para aquela informação, né? Provavelmente conectou em um outro nó e aí essa informação vai passar por um outro caminho e vai sair por um outro nó de saída aqui na rede. Então, vai até mudar o seu IP de saída que é de um outro nó. Então, basicamente, você trocou de identidade. Então, é basicamente isso. Essa bagunça aí que ele faz intencional. É uma tecnologia interessante, mas ela não é prática para o dia a dia. não é um navegador para você utilizar no dia a dia. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.